E moradores de Samambaia estão com medo de sair de casa. A falta de energia na região está deixando todo mundo preocupado por lá. Por que a nossa cidade está escura assim? Eu abri o nosso portão aqui. Olha só a situação. Ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é um escuridão. A escuridão e o respeito pela nossa cidade. Olha só os postes tudo queimados. Olha só. Né? Aqui ó. Tô andando aqui. Mostrando aqui. A falta de respeito. Na nossa cidade. Né? Olha só os ônibus. Né? Ali tá passando ônibus. Ali mais embaixo, viu? É uma parada de ônibus. Né? Já tem gente lá na parada já, ó. Lá onde o ônibus acabou que passa lá. Entendeu? E tudo escuro aqui, ó. Tudo escuro. Aqui na... 800 mil em Brasília. Ao poste. Esse poste aqui, ó. Pera, tudo queimado aí, ó. Falta de respeito. Nossa cidade. Nós procuramos a SEB, que respondeu que vai enviar uma equipe até o local para averiguar a situação e aí sim arrumar todos os postes. É claro, nós vamos seguir acompanhando esse caso. É claro, nós vamos seguir acompanhando esse caso. É claro, nós vamos seguir acompanhando o local para ver 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 o